Gabriel Mariano, Carta de Longe, para Orlando Levy. Carta de Longe lembrando a dispersão dolorosa. Carta de Boston, América, de Jorge Pedro Barbosa. Eram quarenta, e só quatro em Cabo Verde ficaram. Tinha Brasil, Argentina, tinha Dakar, Senegal. América vinha primeiro, já nos obscuros caminhos. Já nos obscuros caminhos, da encruzilhada inicial. Já insinuando por perto, Brasil, Dakar, Senegal. Tinha Guiné, Moçambique, Angola veio. E depois Macau, Timor, Venezuela, Goa, Brasil, São Tomé. E dos quarenta, só quatro em Cabo Verde ficaram. Caminhos brandos para quem? Os pés já sangraram, doridos. Ainda meninos, os pés, os pés já sangraram, doridos. Ó, meus destinos inquietos, no inquieto mapa do mundo. Eram quarenta, e só quatro em Cabo Verde ficaram. Mas, agora, eu acho que os pés já sangraram. Vamos lá. Obrigado.